Chama o Miguel pra mim aqui, ó, ainda no Vale do Rio Doce, um idoso de 68 anos, ele foi preso, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. É. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na cidade de Peçanha, contra uma criança de 10 anos. Agora, Miguel, é um idoso de 68, acusado de fazer o mal aí, né? Estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos. Agora, você vai contar o restante. Só falta agora, você me dizer que é alguém relacionado à própria família da criança, que aí já vai me aborrecer de vez. É. Bom dia pra você, Miguel. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. De fato, não deixa de ser parente, porque de acordo com a Polícia Civil, o idoso é esposo da tia avó da criança. E os crimes ocorreram na casa dele. A Polícia Civil esclareceu que as investigações sobre este caso começaram em julho deste ano, após a vítima relatar à avó e alguns profissionais da saúde que estava sendo abusada por este homem de 68 anos. O Conselho Tutelar da cidade de Peçanha foi procurado ao departamento, né? A instituição foi relatada toda a situação e o Conselho Tutelar procurou a Polícia Civil, que começou aí as investigações. Ainda de acordo com a corporação, foi expedido o mandado de prisão, que foi cumprido nesta segunda-feira na cidade de Peçanha. O homem, então, foi encaminhado para a delegacia e, em seguida, ao sistema prisional. Nico, a PC também reforça que a prisão deste homem e outras ações, principalmente relacionadas a casos de violência contra crianças e adolescentes, também fazem parte de uma operação que foi lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública este ano. Trata-se da Operação Agnos. Esta operação, esta ação, ocorre em todo o Brasil a fim de combater a violência contra crianças e adolescentes. E a pasta, né? A Polícia Civil afirmou que, além das ações repressivas, também serão realizadas ações preventivas. E, mais uma vez, a gente reforça aqui, né? Que caso alguém desconfie do comportamento de criança, saiba de alguma coisa, é só acionar os órgãos de segurança pública, que aí entra com todo o trabalho de investigação, viu? Lembrando que a denúncia pode ser feita de forma anônima. Nico? É, obrigado, Miguel. É a oscilação de humor, né? Da criança, deve ser observada, né? O comportamento da criança... Criança é um ser muito vivo, né? Muito intenso, gosta de brincar, gosta de pera-altice. Começou a ficar acabrunhado ali, jogado num canto, né? Choroso demais, dormindo demais, mudou o comportamento, dá uma olhada e vamos avaliar. Não é que tudo tem que suspeitar disso, não. E não tem que suspeitar também de tio, de avô, que tá brincando com a criança. Não é pra levar pra esse lado também, não. Que a gente hoje tem todo o cuidado até pra cumprimentar uma criança. É ou não é, Lamonê? Opa, tudo bem? É, evita colocar a criança no colo. Tem todo um protocolo. As crianças vêm tirar foto comigo aqui, ó, ou pela rua fora aí, tem todo um protocolo. Exatamente pra não ter esses problemas. Mas não é pra ficar desconfiando também de todo mundo, não. É lamentável, né? Que no contexto da família aconteça esse tipo de situação. Mas não é incomum, não. Infelizmente, Miguel. E as crianças têm que denunciar. Agora me dirijo às crianças, que nos assistem sempre aqui. Se você tá sendo vítima de alguém aí, se alguém tá te maltratando, seja de qualquer forma que for, conta pro seu pai, pra sua mamãe, conta pro professor, conta pro padre, pro pastor, pro seu líder religioso. Conta pra alguém. Conta pra alguém. É. Ô, Miguel. Notícia aborrecida é essa que você trouxe aqui, rapaz? Ah. Ah, nós estivemos lá, ô, Miguel, na região lá. Nós estivemos na região, passamos lá. Pela cidade, conhecemos a cidade, né? É. Misericórdia. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no BG. É.